Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e enfim estamos na Space Industry Upgrade, aparentemente o jogo está normal, eu estava com medo de acontecer algum bug, alguma coisa, mas aparentemente está tudo certo, a velocidade do jogo também está normal, é que eu estou na velocidade baixa aqui, já liberou tudo, a parte de trocar as skins, essa aqui eu não gostei, bem suado, do reservatório de líquido, também mudaram aqui o enchedor de garrafa, preciso trocar minha tradução, tem muita coisa faltando traduzir, mas enfim, foi tudo trocado, ficou muito ruim essa nova skin, não sei não, vamos começar dando uma olhada nas pesquisas, eu já não tenho mais a pesquisa do bebedouro e do, se eu clicar aqui faz né, eu pensei que ia fazer direto, e aqui, aqui faz direto, que eu já tinha essa pesquisa feita já, e agora a gente pode construir foguetes básicos sem ter a pesquisa inter-estelar, aí olha que beleza, isso aqui eu preciso fazer, não tem jeito, ou não né, não, já vou pular direto aqui para pesquisar o jetpack, parece que a arte de todos os equipamentos já está completa já, e é isso aí, vamos para o jogo, a gente vai vendo conforme for evoluindo, isso aqui não era para estar assim, a prioridade aqui é 2 no de baixo e 1 no de cima, aí boa, mais alguma prioridade errada? hum, está errado né, a prioridade tem que ser 9 aqui, 8 aqui, tá, vou passar as coisas para lá, a terra entrando lá, tranquilo, está completamente isolado, tá, deu uma subidinha na temperatura aqui, mas deve estar 5 pontos alguma coisa, 5.2 já já volta ao normal, placas de condução térmica vão resolver isso aí, porque está entrando ainda um pouco de calor aqui né, tem alguma coisa ainda afetando, tá vendo a terra, ela ainda está quente ali dentro, tá vendo, enquanto essa terra que está aqui dentro não resfriar, é tudo um conjunto né, e aí depois que tudo isso aqui estiver frio aqui dentro, o que vai acontecer? essa terra que vai entrando devagarzinho aqui pela lateral, ela vai esfriando conforme ela vai entrando dentro do ambiente, beleza? hum, vamos lá, vamos acelerar, aparentemente o jogo está normal, tá, está com o mesmo desempenho que estava antes, as plantas já estão voltando já, 5.1 já está caindo outra vez, é normal, porque essas de baixo aqui é por onde o hidrogênio passa por último, tá, e o hidrogênio aqui dentro está, vamos ver como é que está a temperatura do hidrogênio, ele está saindo do sistema a 4 graus, mesmo assim está ótimo né, ele está entrando a menos 95, 96 e está saindo a 4 graus, falar nisso, o meu oxigênio está começando a vir para cá muito quente, meu oxigênio está começando a vir para cá muito quente, não estou gostando disso, vamos diminuir a temperatura desse oxigênio, ele está chegando aqui ó, está muito quente, 30 graus, 36 graus, vamos utilizar aquele termonulificador que a gente está guardando ele faz tempo, acabou agora o absalito né, falei que ia acabar a farra do absalito, acabou realmente, então agora não dá mais para construir o tubo de gás de absalito, o fóssil mudaram a skin dele ó, mais legal, ficou bacana, pode ter que usar tubo adiabático mesmo, e de preferência cerâmica ou rocha ígnea né, se eu não me engano a rocha obsidiana também tem a mesma propriedade adiabática da rocha ígnea tá, mas no caso o ideal seria a gente começar a fazer cerâmica né, tem carvão, tem forno, vamos, vamos, vamos para cá, onde a gente está produzindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um sistema aqui, colocar mais um, fazer aqui em cima né, fazer aqui em cima para ficar legal, ficar muito junto as coisas aqui, colocar aqui um, um pouquinho aqui, para ser arenito mesmo, tá bom, aí aqui nós vamos trabalhar com, deixa eu ver, alto coletor, ó o robô miner já tá aqui, já tá disponível já, a gente vai usar ele lá em cima, tá aqui, dificilmente a gente vai usar ele aqui embaixo, aqui dentro do asteroide, então aqui, sabe por que que eu tô fazendo isso? Eu tenho carvão aqui embaixo já, acho que seria mais inteligente eu fazer isso aqui ó, eu colocar aqui, fazer mais um forno, deixa ele cavar aqui, não tem problema, a gente vai precisar escavar de qualquer jeito isso aí depois, vamos colocar aqui ó, isso aqui é para fazer cerâmica tá, agora a gente precisa da cerâmica, a cerâmica não é mais inútil no jogo, e aqui nós vamos trabalhar com um armazenador aqui ó, beleza? é, o carvão cai do lado esquerdo, é isso? cai do lado esquerdo, eu vou trabalhar com esses dois fornos aqui, vamos dar uma limpada aqui, vai cair mais coisa aqui? Não, não vai cair mais nada, vamos dar uma limpada aqui, já estão tirando já, e aqui eu vou fazer o seguinte, esse aqui vai ter argila, é solo cultivável né argila, ou é agricultura? não, é solo cultivável, cadê? agora a gente já pode começar já a preparar já a parte do foguete né, a gente já tem liberado já o, aqui ó, motor a, motor a, a vapor, da hora, dá para fazer um foguetinho básico já para, começar a pesquisar já lá fora para liberar mais pontos de ciência, aqui vai ficar argila, pesquisa, está aqui uma prioridade alta aqui, ahn, terminou a pesquisa? terminou a pesquisa, vou fazer essa aqui, já que está aqui para fazer, tem mais alguma coisa, mudou toda a árvore agora né, de pesquisa, ficou bem mais legal o poorly game, agora está liberado já aqui, a célula eletrolítica já no início do jogo, já você não fica mais tão dependente assim de, de, fica mais tão dependente do, do, eita, o desoxigenador de alga, caramba, esqueci o nome do negócio, ó, já estão trazendo argila para cá, vou colocar energia aqui, vamos, ver esse negócio aqui mais legal, energia, vou trabalhar, aqui está diferente, ah tá, vai daqui para lá né, sem problema, não vai usar tanto assim, e aqui eu vou trabalhar com duas placas de pressão, hum, uma aqui, e uma aqui, essas duas placas de pressão, vou ligar aqui, elas vão ligar, não ligo no coletor ou não ligo nos fornos, ligar no coletor né, porque os fornos, mesmo assim, ainda podem continuar produzindo, carbono refinado, carbono refinado, mas o carbono refinado eu só preciso de um forno, se assim está bom, vamos começar a produzir já aqui argila, produzir, contínuo por enquanto, cerâmica quer dizer né, argila eu já tenho, os dois coletores vão conseguir, fazer esse trabalho, tinha pensado nisso, eu nem reparei que, ah, ele só precisa pegar o lado esquerdo só, ele não precisa pegar inteiro o forno, interessante, caramba, já colocaram 20 toneladas de argila aqui dentro, a produção de argila, olha lá, já está saindo argila, quando o tubo, deixa eu ver só para, para esclarecer, porque, colocar aqui ó, um tubo de, de rocha ígnea, um tubo de obsidiana, e um tubo, cadê a argila? cerâmica, quer dizer, ainda está fazendo, nossa, gasta 400 cada um, agora que eu lembrei, a paulada é forte, foi isso aqui para produzir também, molho aqui, molho aqui, é cheio d'água aqui, pariu tudo, saiu já o tubinho, argila, ó, é o tubo adiabático, esse aqui é de, rocha ígnea, a condutividade térmica é 0.063, essa aqui é obsidiana, olha lá, 0.063 também, e a cerâmica, ó, 0.019, no jogo atualmente, para, é, early mid game, é a melhor estrutura, tá, talvez até late game, tá, porque agora para você fazer realmente algo, que seja completamente adiabático, é, não vai rolar não, vou colocar para produzir cerâmica nos três logo, né, já que dá, vai gastar um carvão nervoso, viu, o que eu vou fazer então, como eu coloquei 20 toneladas de argila aqui, agora eu vou cancelar, não vou mais deixar, o argila aqui, aí a argila vai para o chão, aí, pronto, e aí, quando tiver, eu colhei isso aqui também, colocar outra placa de pressão aqui, e aí, nós já estamos se preparando já para, produção em massa, tá, de, beleza, colocar aqui, cabo, né, deixa eu pensar, o que eu estou fazendo aqui, se um desses aqui ficar vermelho, se eu não me engano, os outros também vão ficar, se um desses aqui ficar falso, né, se eu não me engano, os outros também vão ficar, então aqui a gente quer que fique, fique falso, quando a pressão estiver acima, agora está acima de 10 kg, a gente vai abaixo de, é, duas toneladas, vou colocar no máximo, vai abaixo de duas toneladas, aí ele volta a produzir argila, deixa eu ver, é, é, mas eles estão entregando argila na mão, né, por que que eles estão entregando argila na mão, por que que eles estão entregando argila na mão, por causa da prioridade, aqui também eles não tem nada para fazer, né, é, eles não tem nada para fazer, vamos colocar esse duplicante para trabalhar, que eles estão muito folgados, aí os autocoletores pegam argila do chão e jogam no forno, é, agora vamos precisar de carvão, né, carvão agora vai ter que entrar, mas tem muito carvão no mapa, está tranquilas, 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 vamos lá, vamos fazer, olha lá, voltou ao normal aqui já a plantação, já está em 22%, e aqui embaixo está em 15%, a diferença está pouca, vamos trabalhar essa parte aqui agora, é, eles não conseguiram construir os canos aqui, ó, não consegui, então, não, não pode ser assim, porque senão vai quebrar as coisas que tem dentro do, desconstruir aqui, vamos construir aqui, vamos construir aqui, isso aqui, esse cano aqui é de rocha ígnea, ah, tudo que era abissalito, e ficou para construir, eles mudaram para rocha ígnea, doideira, aonde mais, ai, caramba, ok, retornando aqui da onde o jogo salvou automaticamente, eu acho que, perdi muita coisa não do que eu tinha feito, tinha configurado aqui, ó, já estava configurado, então não perdi muita coisa não, deixa eu ver, eles estão entregando argila ainda ali, não tem mais nada para eles fazer, por isso que eles estão fazendo isso, tem 8 duplicantes ociosos, é, deu crash na hora que eu desconstruí isso aqui, né, vamos ver de novo se acontece a mesma coisa, vou deixar isso aqui, eu não vou cortar isso aqui da gravação não, que é para vocês verem, eu passo quando sai uma atualização, por isso que normalmente eu começo uma outra base, ó, vamos ver, ó, foi na hora que construiu esse cano aqui, né, porque esse cano aqui tinha sido de abissalito, ele trocou para a rocha ígnea, para construir, aqui também vou ter que retirar esses dois aqui, pelo visto está acabando a minha água poluída, está acabando a minha água poluída desse sistema aqui, mas eu tenho uma reserva aqui, né, essa água poluída aqui é uma reserva para eu ter tempo de, poder me organizar aqui quando acabar essa água poluída, aqui também vou ter que tirar, para eles reconstruirem esse cano aqui, para eles reconstruirem esse cano aqui, e agora eu já tenho que, compensar já agora com um bloco de abissalito, de cerâmica, né, e aqui vai ficar quente aqui dentro, e aqui eu já posso deletar tudo, para que eu vi que os desodorizadores limparam tudo aqui, posso tirar os desodorizadores também, para ninguém parado não na base, é isso, areia, também está tudo limpo, provavelmente, vou fazer mais alguns armazenadores aqui, como eu já falei para vocês, eu estou achando que minhas bases estão ficando muito suja visualmente, está vendo isso aqui ó, na próxima base eu vou evitar essas coisas aqui, já desde o início já, vamos ver, está tudo certo aqui com a plantação, vamos investir agora na pimenta coquinho, ainda a gente precisa fazer pimenta coquinho, deixa eu ver, construíram aqui, já construíram, um bloco de abástico de cerâmica, um bloco de montalha, poderia começar a produção de aço já, não, aqui não, ó, construíram tudo, bom, não sei não, mas eu estou pensando em tirar o, essa parte de baixo aqui, e mandar as pimenta coquinho para cá, mas aí que ficou ruim, porque os trilhos agora vão atrapalhar né, eu devia ter feito essa daqui aqui ó, e aqui eu fazia uma dessa para pimenta coquinho, tem que deixar aqui mesmo, depois eu também vou levar para a cozinha isso aqui né, vai pela cozinha, pelo mesmo trilho desse aqui ó, só não tem problema, construíram tudo aqui, beleza, e caramba deu ruim, o primeiro, o aplicante não tem jeito não, está saindo cerâmica sem parar hein, mas está bom, quando precisar eu faço carbono refinado manualmente tá, porque não precisa tanto assim não, eu tenho ainda quase 3 toneladas de carbono refinado, eu coloquei para pesquisar, acabou as pesquisas, agora, a próxima, seria carregamento de sólidos né, ou então, combustão de combust, é, combustão de combustível, é, combustão sólida né, de, material sólido, hum, eu acho que é melhor, carregamento né, carregamento acho que é melhor, ver se vem mais um duplicante para a mão, 3 de atlético, 2 de construção, 5 de pecuária, os 3 são bons, o problema é que esse aqui é caipira, mas os 3 são bons, esse aqui além de ser, os 3 pontos, ela ainda por cima, tem 3 de manuseio, gosta de operar, ah, é mecânico né, tem 3 de manuseio, eu, deixa eu ver, vou pegar, vou pegar, só ver quem é que vai ser, foi aqui o, escrito, foi o, Ronan Lima, Ronan Lima, seja bem vindo Ronan Lima, bom, você é um narcoléptico, mecânico, gosta um pouquinho de construir, e cuidar de bicho, seja bem vindo, vou colocar você aqui já de, ixi ó, 100%, já Clemos, já pode ser, dinheiro, traje, mas, Diego Esquiavo, já pode ser, arquiteto sênior, Codex e o Kennedy, já podem ser, primeiro, Kennedy, Codex e o Kennedy, a Ana, já pode ser, mensageira, do Ronan Lima, como Office Boy, mais alguém, o Alexandro Calcio, terminou aqui, 12% já, mudou os capacetes, agora tem capacete né, de cadete espacial, de astronauta, Renato já era, já completou já, vamos ver o Alexandro Calcio, pode ser o que, pesquisador não, o Ace Boy não, aprende de arquiteto, Renato, Mecatrônico, Peão, arquiteto também, vou ter que construir melhor, ok, colocar aqui, colocar aqui para, fazer mais um desse aqui, vamos limpar essa bagunça, aqui dentro, aqui do, das pimenta coquinho, aqui é, coletar somente, tudo, prioridade 9, tem a mesma coisa, e vamos, parar essa bagunça aqui, tem mais coisa, para derrubar aqui no chão, vai dar não esses armazenadores, nem começou e já foi metade de 2, vou fazer mais, cadê? ali embaixo, beleza, secar o chão, tá bonito né, tá igual esse aqui, esse aqui ficou limpinho, nada dentro, tudo ok, a nossa plantação de pimenta coquinho funcionar, na verdade ela já deveria estar funcionando né, eu tô perdendo, é, fosforito, mas fosforito também, não foi nenhum perder né, até que eles limparam rápido, hum, essa água aí, tirada aí de dentro, torneira aqui ó, uma torneira aqui em cima, a água vai parar lá embaixo, baseador de garrafa, tá isolado já ali, hum, bloco de malha, tá, limpou tudo, esperar eles deletar agora os, tirada nisso aqui, olha lá, estão entregando o fosforito já, falando nisso eu preciso fazer o sistema de entrega do fosforito né, vamos abrir aqui um, 5, de altura, 5x8, 5x9, 5x9, e aqui, 9x9, e aqui vai despejar, água, essas garrafas d'água daqui, limpar aqui, limpar aqui, giro tudo pra descontar aqui, e aqui nós vamos fazer o mesmo esquema, aqui ó, do armazenamento, só que aqui vai ser fosforito, então a gente tem que começar, 4x9, três, mais uma aqui, colocar aqui a parte da logística, um alto coletor, o esquema, Esse aqui é melhor ser aqui porque eu não consigo colocar a saída aqui no carregador aqui, porque eles vão estocar o fosforito manualmente, então quanto mais fácil o acesso pra eles aqui é melhor, energia daqui, pode ser assim mesmo porque isso aqui não vai funcionar o tempo inteiro, nem encerrando, tá limpinho aqui ó, vou colocar aqui para copiar as configurações, para ver se eu quiser armazenar mais coisas aqui já está no esquema já, ele vai ficar preso, quer ver, vou prever no futuro ali ia ficar, se aqui tivesse construído aqui o bloco arrastou ele para o lado aqui, vou deletar, aqui, aqui, mais armazenadores, muito bom, agora diminuiu o dano dos meteoros, os meteoros não causam mais tanto dano, acho que já liberou também, o que mais que liberou, no caso quando eu comecei a seed ainda não tinha as show of volley, elas ainda não tinham, agora isso aqui é indestrutível, isso aqui não vai mais acontecer, não vai mais entrar regolito desse jeito no jogo, os meteoros estão muito mais fracos, isso aqui já é resultado dos meteoros estarem fracos, essas torres gigantes aqui de regolito, é porque eles já não causam mais tanto dano, mas eles continuam liberando isso aqui no regolito, então isso aqui já é resultado da atualização, as chivas de meteoros já caíram agora depois da atualização vou botar lá, aqui vai entrar agricultura né, fosforito, já colocou já, esperar eles construírem, vamos acertar aqui a parte da entrega desse fosforito vai ser entregue, aqui está de ferro, 30 toneladas, vai vir por aqui, a entrega eu vou fazer assim, fazer um para cada na entrega e aí para retirada, eu coloco só um no meio, só que eu acho que eu fiz uma besteira aqui um espectáculo aqui para cada um dei quase 8 toneladas só aqui de ferro é... eu acho que eu fiz uma besteira aqui, eu acho que aqui no meio, deixa eu só conferir ih rapaz, é isso mesmo, esse aqui do meio eles não vão conseguir pegar então já vou até tirar já perder tempo vou ter que usar essa água aqui ó essa água que sobe aqui essa água aqui ela está a 50 graus, está ótima a temperatura dela vou colocar aqui um cano diabático de cerâmica 13 toneladas já e aqui para retirar vai ser o meio vai ser aqui ó então o receptáculo de transporte vai ficar ali no meio ou o carregador, quer dizer, desculpa o carregador vai ficar aqui ó e aí os dois alcançam o carregador e aqui é a mesma coisa 3... e aqui né e aqui ó e aqui ó do lado do... isso aqui o carregador aqui, não esquece que o carregador é de eletricidade o carregador ativo para você pra você e pra você tá agora para armazenar aqui embaixo tem um esquema preciso do coletor os coletores tem que ficar na mesma reta né essa geladeira Não, os coletores não vão ficar na mesma reta Porque aí eu vou perder a geladeira do meio Pesteira que eu fiz, hein Mas eu vou deixar na mesma reta, sim Não vou perder essa geladeira, não tem ainda Não sei porque eu tragar Todo o layout da plantação Só por causa de uma geladeira Que é essa aqui, no caso, vai ficar vazia Deixa ela aí Bom Aqui vai fosforito Prioridade 9 Vamos copiar as configurações Pra cá Armazenar o fosforito Aqui eu já coloquei para ser fosforito Coloquei eletricidade Já defini qual o material Então vai enviar para cá para os receptáculos Fosforito E aqui Deixa ele terminar de construir Eu faço tudo de uma vez Vai ser pimenta coquinho Mas Espera aí que eu posso fazer Um receptáculo aqui Para receber Essa É, aí eu vou ter que colocar depois um transportador Para cada É, não vai ter jeito Eu vou ter que fazer isso Vou ter que fazer isso Aqui Assim Não atravessem por dentro de saídas verdes Não atravessem o trilho igual eu fiz aqui Não faça isso em saídas verdes Senão você bloqueia Só faça isso nas brancas E mesmo nas brancas Dependendo da situação Também não é bom fazer não Nesse caso aqui Não tem problema Porque Na hora que ele encher Ele já começa a passar para o próximo É, aqui vai trazer para cá Para baixo As pimenta coquinho Ok E aí para retirar Essas pimenta coquinho daqui Deixa eu ver Acho que daqui Pode mandar direto para a cozinha Na verdade Está acabando a água aqui já Está acabando a água Então vamos Quanto tem aqui dentro de água 600 Está acabando já Vamos Finalizar logo aqui Essa parte desse encanamento aqui Será que acaba a água primeiro? Falta um pouquinho E aí eu já deleto todos esses Aqui porque aí ele gasta toda a água E sai essa água do cano Eu posso deletar os canos também Tudo aqui Ficando aqui no caso Eu vou ter que limpar ele Limpar para ele tirar a garrafa d'água As pimentas coquinho Porque é isso aqui Fertilização Ainda não chegou aqui o fosforito Mas já já chega A saída daqui Eu vou ter que colocar agora Carregador de transporte Vou ter que colocar agora Um para cada Porque eles não vão alcançar o mesmo Eu vou ter feito um pouquinho melhor Esse layout aqui Na parte de baixo Eu conseguiria alcançar todas as geladeiras Com dois Um Dois para um Agora eu vou ter que usar quatro aqui Para um erro de cálculo Essa saída aqui eu vou ter que tirar Essa aqui já resolve o problema Para mandar para cá o dióxido de carbono Estica Carregador Energia para esse carregador 11 toneladas só de ferro Pode ligar Pode ligar aqui Mas vamos levar o canho Entregar o fosforito aqui Sempre Como é que a gente está de carvão? 17 toneladas Tem bastante Para já Está no máximo aqui Engano água lá de cima Está me atrapalhando um pouco Tem tanto, né? Ele está continuando produzindo Porque não está isolado Isso aqui Aqui no contínuo Conseguem reabastecer Mas aí quando eles param De reabastecer Tem que desligar os fornos, né? Na verdade Quando chega no peso aqui Besteira É os fornos que tem que ser desabilitado Acabou a água Acabou a água Vou deletar tudo isso aqui Boa também Essa água demorou, hein? Aqui vem cano Tem que ser cano adiabático De cerâmica, né? Vou cansar de repetir Mas acabou a festa do abissalito Se eu não me engano É diferente, tá? Nos canos e nos tubos Na argila, não Fiquei no cano Aí cano líquido adiabático 0.019 Aquela mesma coisa? Não lembro É, pros tubos e pros canos É a mesma coisa Pro bloco é diferente A resistência A condutividade Pro bloco adiabático É... 0.006 É muito baixo Tá lá, desconstruiu tudo Tá desconstruindo Quer dizer, né? Tá aqui pra parte do encanamento Como é que parou? Ah! Eu liberei aqui Agora eu tenho que limpar Esses canos aqui Tecla B Pra limpar os canos Vou acelerar aqui Pra voltar A entrar água Nas plantas Deve ter acabado Minha água poluída Nessa altura, né? Acabou Mas aí Aquele sisteminha reserva Aqui tá funcionando Inclusive, ó Funcionou muito bem A parte aqui da De drenar a água Daqui, ó Tá vendo? Aquele esqueminha Que eu fiz com Com essa memória alternada Aqui, ó Pra drenar a água Quando chega a 200 Se eu não me engano, né? É, 200kg de água Aqui por bloco Ele drena Mas essa bomba aqui Tá desabilitada Por quê? Vou colocar essa bomba Tá bom Vindo aqui Tô indo pra limpar Ainda E os trilhos Pra sair daqui Será que vai ter ferro suficiente? Tonelada É um esquema Eu acho que não é uma boa ideia Nem eu descer o trilho Aqui pro bloco É melhor manter o trilho Dentro do Dentro do dióxido de carbono Eu vou puxar esse trilho Até aqui Aí depois a gente decide Pra onde vai Aí, porque por enquanto Aí depois daqui pra lá A gente puxa o trilho Pra onde quiser levar Fertilização, né? Aqui, né? É, fertilização Vamos dar uma acelerada aqui Pra já começar a mandar Fertilização pra cá Porque senão a gente Tá perdendo água Fazer logo isso aqui Rápido O ferro tá aqui pertinho O ferro tá armazenado Aqui nesses três Amazenador Como que tá as profissões? Ok Diego aqui já completou Diego tá enrolando demais, né? Vamos Ó o Diego aqui Pra ser outra coisa Pera aí já Boy Que pode ser Mensageiro Engenheiro, né? Já foi também? Não E agora? Muito lento aí Fora da Certo O ruínio já já Começa a carregar Tem que ligar a eletricidade Aqui, ó E ali tá a prioridade 9 Agora vamos pra cá Vou aumentar isso aqui Por enquanto eu vou manter O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O oxilito aqui? Tem alguma bolha aqui? Densa? Dentro da base? Estranho? Botando oxigênio dentro dos meus cogumelos Aí que beleza Daqui tá estragando minha comida O oxilito aqui Tá estragando minha comida Filha da mãe Olha aí A cara de pau Botando oxigênio em cima da minha comida Tá O problema vai ser isso aqui Que eu fiz esse sistema aqui E agora eu não posso fechar aqui Por causa dele Vendo os trilhos Bom 390 Ah, não alcança aqui Por isso que não construiu ainda A aba aqui O tanto de fosforito Beleza Como é que tá lá Nossa água poluída Consegue abaixar Aí abaixo dessa escada Já voltou a funcionar As fumarolas? Essa já E essa Também Sai muita água Daí Aí já começou a abastecer Olha lá Já tá Andando fosforito Já pras plantas Ok Tirar aqui Pra eles não colherem mais Desativar a colheta E aqui vai Pimenta pouquinho Ingredinha de cozinha Pode pôr ingredientes Que vai Lobar tudo Também Vou mudar aqui agora Prioridade Desses daqui Aqui é uno Não Aqui é uno Nos receptáculos Aqui é dois Nas geladeiras E aqui é três Sarregadores Transportadores Então a prioridade menor É a do receptáculo Que vai mandar pra geladeira Se tiver vazio O transportador Ele já manda direto Pro transportador E a prioridade é maior Então vai ficar um Dois e três Essa é a sequência Os trilhos estão prontos Tudo pronto Aqui Não importa a prioridade Aqui Porque só vai ter ele Aqui pra Ele mandar Então quando a pimenta Coquinho cair no chão Ele vai mandar pra cá O trilho vai levar Pra esse receptáculo Aqui embaixo Alguma coisa errada Nos trilhos Não Vai mandar pra cá Vai mandar pra cá E aqui vai ser armazenado Ele parou de mandar Fosforito E a prioridade Tá zoada Aqui né É E a prioridade Tem que ser oito Oito aqui Aí agora Ele carrega De novo Fosforito Bom E agora Acho que já Só recolher Isso aqui Pra não ficar feio Podemos fechar Já podemos fechar Tá isolado Coloca o adiabático Aquela cerâmica Lá Que a gente Tá produzindo 19 toneladas Bom Tá pronta A nossa Horta automatizada De pimenta coquinho Ficou de bola Ficou de bola Subindo os blocos ali Pra ficar Pra ficar preso aí Cerâmica Construiu Quem vai ficar preso Ninguém preso Muito bom Tá pronta Agora é só aguardar Cair no chão As pimentas Automático Tirar de lá E aí agora Aqui Eu vou definir Agora a parte Da cozinha Olha a bolha Densa aqui A cheia Danada Deixa ela aí Vou fazer outro esquema Pra oxigênio Vamos ver se tem Mais um duplicante Quantas câmeras Eu tenho ainda Eu tenho mais três E ainda vou pegar Bem mais duplicante Não Não E não Seis de força Interessante Mas não Agora vem a parte De mudar isso aqui Essa brincadeira Aqui O meu limite Vai ser aqui Vou colocar aqui Bloco adiabático Aqui pode ser Se eu rocha a igna mesmo Não vamos gastar À toa Nossa cerâmica Dá trabalho Fazer Aqui 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 nós vamos ter Que fazer o seguinte Vamos ter que puxar Esse sistema Pro lado Primeiro Vamos começar Desconstruindo Vai Aqui Vai Aqui Peraí que tem cabo Passando aqui Que alimenta tudo Aí Aqui Nós vamos passar A tubulação Adiabático De rocha A igna Mesmo Ela vai vir Por aqui Sai O que mais É Aqui está Certo Vai Aqui Essa escada Que sai Quebrei algum cano Aqui Caramba Esqueci A cana Aqui Ligaram Aqui Ainda O que aconteceu Eita Eu não liguei a água Ali embaixo Peraí Vamos só finalizar Isso aqui Primeiro Ano Adiabático Puxa Igui Cadê Tem que ser Adiador Vou fazer O seguinte Eu vou Eu acho Que não foi Uma boa ideia Ter colocado Esses Esses Interrompedor Não Eu queria fazer Uma coisa Mas pelo visto Não vai dar Muito certo E eu também Vou ter que filtrar Essa água Porque entrou Água poluída Aqui no sistema Aqui Eu vou fazer O seguinte Eu vou ligar Esse cano Aqui Vou botar Para a água Vir resfriando De lá Para cá Porque essa água Está muito quente Desse lado Aqui Eu vou Passar O cano Adiabático Puxando Tudo Para lá Se é assim Ele liga Põe Tudo um Do lado Do outro Fazer Esse esquema Aqui E agora Deixa eu cancelar Para não Construir Tudo de novo Esses canos Porque esses canos Aqui já são De absalito Eita Eu coloquei Deu certo Deu certo Está tudo grudado Os canos E aí vai ser Obrigado a passar Daqui Para lá Então a parte Que vai resfriar Primeiro Vai ser lá Então eu tenho Que inverter Essas plantas Do frio Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma Duas Quatro Sete E oito Passar Essas plantas Do frio De lá Para cá Porque vai começar Resfriar De lá Para cá Vamos acelerar Isso aqui Olha Eu tenho que secar Eu tenho que secar Copa de abate E aqui Aqui nós vamos ter O Comperador de gás Vai ficar Vai ficar Aqui Está certo isso Está certo isso Aqui vai um sensor de elemento Aqui Está automatizado E aqui vai Energia Tubos Gás Gás de abate Puxa Pegue Tem Para Ah Construíram o cano Lá embaixo Construíram Agora a gente só dá Aquela encostadinha Nos canos Não precisa construir Depois cancela Aí Nós vamos trocar Vamos trocar o cano Vamos desconstruir Essas encrencas Aqui Se não a água Não vai vir Ela fica toda hora Tentando descer Não é uma boa ideia Não Essas Válvulas Aqui Já começou a entrar Água poluída Aqui no sistema De novo Ótimo momento Para E aí Vem para desconstruir Mas parece que Foi Rapaz Começou Ah Estão desconstruindo Os canos Aí vai travando É Tá Deu certo Aqui Deu Aqui Agora Nós vamos Puxar Oxigênio Se não for oxigênio Vai sair ali embaixo De volta Cadê Oxigênio Certo Ótimo Aqui no foco Oxigênio Sai aqui Beleza E aí Ótimo Já Brotaram Já já Elas caem Sozinhas Depois que elas Entraram Em 100% Depois de 3 ciclos Elas caem E aí O autocoletor Pega elas Do chão Certo Desconstruir Isso aqui Aqui Desconstruir Tá vendo Depois que eles Desconstruir Todos os canos Aí volta ao normal Só que Aí tá vendo Vai começar a tirar A água Dos últimos Reservatórios É isso mesmo Que eu queria Tá ótimo Só que eu preciso Já preparar Um esquema Aqui Pra filtrar Essa água Deixa eu pensar Aqui Colocar um filtro Aqui E aí eu posso Mandar a água Poluída Pra cá Ótimo Deu certinho Colocar um filtro Filtro normal Mesmo Filtro de líquido Líquido É muito mais complicado A água Vai entrar E agora Não O filtro tem que ser Aqui É O filtro tem que ser Aqui E aqui Embaixo Se eu tirar daqui De qualquer maneira Eu vou ter que fazer É Tem que ser aqui 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 De líquido Abático Vamos colocar Cerâmica Mesmo Agora Cerâmica Vai entrar Aqui A saída Dele Vai ser Aqui E essa Outra Saída Restante Né Vai ligar Aqui Beleza Uma ponte Nossa Acabei Com a cerâmica Fiz isso aqui E acabou A cerâmica Energia Né Pra esse Energia Cabinho Aqui Vai aqui Bom Acelerada Nesse Aqui Uma secada Nesse Aqui É Aqui Vai ser Água Se não for Água Vai pra lá E Lebrei Mais um Cano Que não Deveria Aqui Caiu Água Aqui De algum Lugar Aqui Também Tá Quando der E aqui A gente Já tem Que começar A tirar Essa água Daqui De dentro Como é Que tá Aqui Minha Pompimentada Ainda Tenho 300 mil Caloria Churrasco 80 mil Tá Tranquilo Tranquilo Estresse Tá subindo Quem é Que tá Mais Estressado É o J. Pedro A Lígia E o Hoff Gamer Eles Estão Estresse De moral Aumentar A comidinha Deles Ou Poderia Fazer Uma sala De Recreação Que eu Não tenho Ainda Olha o Vacilo Estão Construindo Cano O jogo Trava Mesmo Tá Cadê O Hoff Gamer Gamer J. J. Pedro A Lígia E o Vinícius J. Pedro A Lígia A Lígia Não precisa Tá com 4 pontos De moral Só Esperança Ciclo 19 duplicantes Chegando No final Do episódio Já Vou esperar Eles finalizar Isso Aqui Não precisa Faz só Esse Fio Aqui Pra mim Por favor E Aqui Eletricificando Aqui Tá me Atrapalhando Voltou Nada É só Uma prevenção Pra não Zoar Minha plantação Pra não Arriscar Zoar Minha plantação Inteira Ok Voltou A entrar Água No sistema Tudo Certo Olha lá Água Poluída Já Indo Pra lá Os canos Aqui Como é Que tá A situação Aqui A água Tá Passando Aqui A 23 Graus Tá saindo Lá na ponta A 3 Graus Ixi Acho Que ainda Tá Perigoso Isso Aqui Tá Quebrando Os canos Dá pra Ver Que tá Quebrando Os canos Ainda Vamos ver Vamos dar Uma esperada Pra ver Dá pra Saber Que tá Quebrando Os canos Porque tem Água Poluída Aqui Dentro Mas eu acho Que foi só As primeiras Que passaram Porque tava Muito gelado Como aqui Eu tenho 24kg De hidrogênio Agora Aqui dentro Vai demorar Dá muito Pra alterar A temperatura De hidrogênio Aqui Viu As plantas Do frio Acho que Deu certo No final Das contas Vamos ver Quanto é Que a água Tá chegando Aqui De temperatura Ó 4 graus Tá ótimo Que isso Tem que tomar Até cuidado Com a temperatura Aqui Agora Do Do hidrogênio Finalizamos Finalizamos A plantação De pimenta Coquinho Nesse episódio Já está Completamente Automatizada Aqui Tá armazenando O fosforito Tá vendo Já apodreceu Aqui Já cai E É isso aí No próximo episódio A gente faz A parte Da automação Da cozinha Já pra finalizar Essa parte Já Ficar livre Pra reconstruir Nosso foguete Finalizar Essa parte Da alimentação Talvez Vamos precisar De mais Uma plantação De Não tão grande De De Trigo das neves Eu não fiz As contas Mas se eu não me engano Passa de 18 ciclos A colheta Quando você deixa Automatizado Passa de 18 ciclos Pra 22 ciclos Se eu não me engano 21 é 22 ciclos Se eu não me engano Pra cair O trigo das neves Então Beleza É isso aí No próximo episódio A gente mexe Na parte Da cozinha Vou abrir Aqui Vai dar uma zoada Aqui Vai passar oxigênio Aqui Não tem jeito Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo